A gente fez um grande jogo, dedicação, determinação não faltou, vontade, tudo em cada jogo, né? Então, tem que ser bola pra frente agora, pensar num jogo de domingo, que vai ser um jogo muito difícil pra tentar fazer um bom trabalho e não fazer, passar na final o Paulista que é o nosso objetivo. Cássio, Valbuna, boa tarde. A pergunta vai para os dois, então vocês se sentem à vontade, para ver quem responde primeiro. Vocês dois falaram de jogo de domingo, eu queria saber que tipo de jogo o torcedor do Corinthians pode esperar, que tipo de propósito? O jogo é eficaz, vai atacar, vai propor o jogo, ou pela vantagem que tem a tendência é que se defenda, já que o São Paulo re-libra, se tem um ataque muito forte, deve então se esperar na defesa e tentar jogar no contra-ataque. A área sobre estratégia, a gente até nem conversou, né? Geralmente a gente trabalha a jogar de novo, hoje não deu tempo, mas era um gol do time-camp e o outro fez ele negativo, que jogou ontem, então a gente não teve o jogo. Acho que amanhã a gente vai começar a passar o como vai ser a estratégia, mas a gente conseguiu a vantagem, só que dentro de campo a gente não entra com essa vantagem pensando, ah, ganhamos esse 2x0, vamos segurar, ou vamos ficar jogando pelos 2x0. É, a gente olha aí na nossa casa, na frente da torcida, tenho certeza que a nossa torcida vai faltar nosso estágio, vai encher e vai empurrar nossa equipe, e dentro da sua casa a gente tem que se impor e tem que mostrar que manda entrar. E claro, respeito São Paulo, mas é a nossa casa e o Corinthians tem que jogar, esquecer os 2x0 e jogar como se fosse 0x0 para buscar o torcedor de casa. É a mesma pegada, né? No cara de hoje, ontem também entrou com pra ganhar, independente da vantagem que a gente tinha, é isso aí, a gente sempre entrou em campo com pra ganhar, não pensa no resultado anterior. E vai ser a mesma pegada, né? Acho que por mais que a gente tenha um 2x0 de diferença, não vem o caso de a gente se defender todo jogo, mas a gente sabe que o time de São Paulo é um time bom, mas a gente vai ir por cima, vai tratar de tentar fazer gol pra tentar garantir essa baga na final. A segunda é sobre o comportamento da torcida, claro que isso não é a responsável, a principal responsável pela eliminação, nada tem a ver eventualmente até. Mas ontem, em dois momentos, o árbitro teve que parar o jogo por causa de sinalizadores. No primeiro momento, inclusive, o Corinthians está muito bem, pressionando ali entre os primeiros 10 minutos. Pra vocês, o que é o encanto? O fato desse jogo parar por causa de sinalizador na arquibancada, atrapalha demais? Não, é ruim, né? É ruim que para, eu acho que no primeiro momento fez a paralisação, nós estamos num momento muito bom, acho que o time do Rio, nós tínhamos feito gol e o Inter perdido uma chance lá de seguida, acho que era um momento muito bom. E é ruim, eu acho que não só por causa de momento bom ou não, acho que para o jogo, o nosso bem é punição, a gente não poder jogar na frente da nossa torcida, às vezes tem que sair do nosso estágio pra poder jogar em outro lugar, e a gente sabe o quanto a nossa torcida empurra e ajuda, então, acho que mais porque esse fato negativo de poder perder na hora de campo, de tomar multa, porque a gente sabe o quanto a nossa torcida é importante, e momentos difíceis, ela se mostrou importante, nos ajudou a empurrar a equipe e a conseguir trabalhar. Cássio, o que mudou com relação ao ano, de segunda-feira pra hoje? Qual a diferença? Olha, eu acho que hoje ainda o pessoal ficou um pouco chateado e tal, o exame não voltou normal, acho que a gente, lógico, foi eliminado, ficou triste, mas não é o fim do mundo. Tem um monte de compreensão pra frente, não focar as coisas que a gente tem, lógico, conseguimos passar de base, e angustar, eu, pessoalmente, o título que eu não tinha, não tenho, no Corinthians, na Copa do Brasil, e tinha uma vontade muito grande, mas infelizmente a gente não conseguiu, né? A gente vem trabalhando, vem dedicando, e as coisas não aconteceram como a gente queria, mas tem que pensar pra frente, a gente tá no nosso final de Paulista, conseguiu fazer uma grande partida, e agora tem uma segunda pra decidir em casa, a gente não pode ficar pensando, passou, aconteceu, hoje é um dia, não é outro, já tem que pensar no próximo jogo, a gente não pode se abater com o que aconteceu, a gente tem que estar forte, mais forte ainda agora, pra fazer o meio de um domingo e confirmar a classificação. Como fazer isso? De mudar o lance por uma chapinha, se você faz pra trabalhar com isso? Personalidade, acho que tem personalidade agora, acho que tem que ter bisogno de ganho, em perto também tem personalidade, acho que quando é de algo não precisa, porque o grupo é bem unido, o grupo se entende super bem, e tem um respeito muito grande entre todas, todo mundo sabe onde vai chegar, os seus objetivos, e a gente vai trabalhar com isso. Também para os dois, vocês imaginam o São Paulo, jogando como atuou contra o Cruzeiro, o Guilherme, o Guilherme e o Itaquera, a gostura semelhante? Bom, acho que sim, né, vão ver a tudo ou nada, a gente está vendo que eles têm a obrigação de procurar o resultado, e além de uma liga, um jogo à parte, a gente sabe que é um jogo de ida e gol, onde ambos os títulos sempre têm chance de gol, vai ser um jogo muito disputado, e a gente vai entrar como sempre, vai entrar com a mesma pegada, pra tentar ganhar e garantir essa vaga na final. Você acredita, Cássio, que o São Paulo consiga me pôr aqui e fez contra o Cruzeiro diante de vocês? Olha, eu percebi a mensagem do Guilherme, não acabei vendo nada de gol de São Paulo, a gente estava no mercado, não sei como se comportou, pra ser honesto eu vi só os gols, 2x1, os gols dos outros, a gente já ouvi, mas acho que a gente tem que preocupar com a nossa equipe, procurar, focar, entrar bem, fazer um grande jogo, acho que dependente do São Paulo, lógico, como o Guilherme falou, eles vêm de forminação também, e é um jogo decisivo, é um clássico, é um jogo diferente, mas temos que focar aqui no nosso trabalho, nos prepararmos bem, pra domingo fazer um grande jogo e confirmar a classificação. Cássio, bom problema, boa tarde. Pra esse tipo que a gente tem em elenco, mais precisamente, dá pra aproveitar que pelo menos a Libertadores do Rio, a gente vai chegar lá, nos primeiros locais do Brasileiro? Bom, acho que o problema a gente não pode fazer, a gente tem que trabalhar, e jogo, trás de jogo, muitos falaram antes, no início do ano, que esse elenco não ia dar pra nada, hoje a gente tá disputando uma bala na final, então acho que o time vê esse respeito também, pelo que vem fazendo, pela forma que vem trabalhando, e a gente sabe que tem muitas coisas a melhorar, muitas coisas a crescer ainda, e a gente vai trabalhar em base a isso, pra conseguir ser um time forte, e nos afirmar também como time, como grupo, como a gente tá trabalhando bem, e a gente tá começando praticamente o ano pra nós, e a gente vai disputar, tentar ganhar os títulos de cada competência que a gente tiver. Eu acho que sim, eu acho que mesmo ele é bombando, eu acho que nós tivemos uma equipe competente, jogo a jogo, a gente pensa jogo a jogo, trabalho a provado, eu acho que a gente não pode cometer nada, a gente não pode cometer nem luta, dedicação, acho que isso já é uma marca dessa equipe, já tem um estilo, tá se tratando, lógico que nós vamos melhorar, como a gente falou, a gente vem a dois a três vezes jogando de quarta e domingo, então não tem tempo pra trabalhar, infelizmente temos eliminados, mas de um lado a gente vai ter um tempo pra poder tentar corrigir algumas coisas, tentar melhorar, evoluir, e eu acho que é só jogar um campeonato, que vai mostrar o que vai acontecer, o governo brasileiro, eu tenho que correr o campeonato, agora tem mais um foco, a gente não pode falar em brasileiro, depois nós temos uma decisão do domingo, mas se não me chamar de polícia, eu acho que o foco é, é esse agora, esse momento, e nós temos que dedicar 100% nesse jogo de domingo. Ontem o Javicene mudou bastante, o time de São Paulo, o Cruzeiro foi bastante ofensivo, o Corinthians tem uma, conseguiu uma vitória muito importante, e uma vantagem consequentemente, de 0 a 100%, quanto que o Corinthians tem de classificação, de chance de classificação pra final? Acho que o futebol é 50-50, acho que ninguém pode garantir que vai passar, ninguém pode garantir antes de jogar, que vai ganhar, você vê, o Paris teve 4 gols de diferença, o Barcelona foi lá, e perdeu bola também, o futebol não existe lógica, acho que a gente tem que encarar jogo a jogo, dentro de campo são 11 contra 11, e qualquer coisa pode acontecer, então a gente está trabalhando pra não ter surpresas no jogo, entrar ligado e fazer um bom jogo, pra tentar buscar e ganhar essa vaga na final. Acho que é muito legal, né? Não pode envolver um pouco. Boa tarde, Ficácio, boa tarde, Boboena, boa tarde, eu pergunto para os dois também, é a grande árvore do Corinthians esse ano, e isso na defesa, um pouco vazada, muito compacta, e o Tite, na época do Tite, vocês passaram com o Tite, tinha essa característica também? hoje com o Caribe, como é que vocês veem essa defesa, o que mudou com o Caribe, e como é que vocês analisam hoje a defesa do Corinthians? Acho que a gente vem tudo bem, mas aí eu acho que não se deve só o mérito, a linha de defesa, eu acho que é o contato geral, acho que muitas vezes a gente não se percebe, é uma necessidade importante, muitas vezes vê o Bombeiro, o Jardes, o pessoal que joga pelas laterais, que está cumprindo função, eu acho que o futebol, na minha opinião, um jogador de ataque que não cumpre função, tanto defensiva, taticamente, eu acho que vai ficar para trás e demais, e quem cumpre função, a gente vê, os jogadores que, o Malco, eu acho que é um exemplo a mim, ele está tendo sucesso lá fora, porque eu vejo assim, os jogos que eu acompanhei, porque ele sabe fazer isso, ele aprendeu aqui, e foi para uma escola de lá, praticamente, taticamente é importante, de ver os jogos de fora, a gente tem uma defesa sólida, uma defesa bem competente, a gente depende muito do pessoal lá da frente, de dar o primeiro combate, de ajudar, então, o conjunto geral, defensivamente, nós estamos bem, eu acho que nós temos muito o pessoal, e, comprometimento, todo mundo em defender, quando é preciso, e depois atacar, quando é preciso, a mesma linha do que foi o Cássio, também quando me consultam, me perguntam, sobre a saga, ou a defesa do Corinthians, não está sendo muito passada, eu falo a mesma coisa, devido a todo grupo, a todo time que está jogando, porque quando a gente não tem a bola, todo mundo é defensor, isso é para vocês, mais ou menos, entenderem que, no último jogo contra o São Paulo, acho que nos últimos minutos, o jogo que desceu até, acho que um tipo de lateral esquerdo, tirar uma bola lá, então, é isso, é vontade, quando a gente não tem a bola, todo mundo é defensor, e essa linha, acho que está dando certo, para que o nosso time, tome a menor quantidade de gols. E ainda nessa linha, o Caribe começou, 4-1, 4-1, só foi o Gabriel ali, no primeiro gol, no final da zaga, e agora está mesmo, 4-2, 3-1, vocês acham que isso foi fundamental, também nessa mudança? Eu acho que sim, acho que também, tipo, alguns jogadores também, para mudar a situação, um começo também, quando começou, o Gabi teve adesão, teve muitos jogadores que estavam desenados, daí um jogador de chegado, acho que, com mais jogadores chegando, acho que, que ajuda também, para ele ter mais possibilidade, de variar o estilo de jogo, então, hoje, ele tem um jogador esperto, e de repente, ele pode variar mais, as situações de jogo, que, no ponto, começou a temporada. Boa tarde, Boa tarde, pergunta para os dois também, quando experimentaram, para a sexta vez, na área Corinthians, para saber se isso, de alguma forma, influi, quando vocês vão decidir, uma partida, na área Corinthians, de patamar. eu acho que não, acho que não, a gente nem pensa nisso, a gente entra em cada jogo, para ganhar, são só números, eu estava, eu estava, eu já tenho a tendência também, de passar os números, do Corinthians, jogando em casa, que são números muito bons, e, não sei, porque, colocam a sexta vez, eliminado, porque tem um monte de jogo ganhado, mas, a gente não pensa nisso, eu, pessoalmente, nem, nem, nem ligo para essas coisas, só, tento focar no trabalho, ou quando eu entro em campo, tentar passar a melhor força, para ver o time, e tentar ganhar, acho que, todos os meus companheiros, também, pensam da mesma forma, acho que não, não é um negócio, que, que não respeita a nós, né, essas coisas de números, e estadísticas, porque a gente só, nos focarmos no trabalho, e tentar fazer um bom, bom jogo, para poder ganhar. Lucas, com toda a sua experiência, o que? Bom, desculpa, não, 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 eu concordo com o Vogueira, nessa situação, até porque a Arena, vai ser sempre uma sacada, a gente gosta, onde é, é o reino do nosso, nosso torcedor, é, claro, a gente foi eliminado, algumas vezes lá, mas a gente teve muitas vitórias, ganhou títulos lá, e o título, e, e, a gente espera ganhar, muito mais lá, a gente não, com o Vogueira, a gente não, não se apega, em um período do meio, particularmente, não pensando, que a gente foi ligada, porque a gente, a gente, a gente, a focar somente no jogo. A gente sabe, que você é um cara muito autêntico, experiente também, no mundo do futebol, tem muita coisa, você acredita que, em momentos de decisão, como são os pênaltis, alguns jogadores, no linguajar, que a gente costumava dizer, são hipócritas, você acredita nisso? teve isso, não é meio crentiano, na decisão de ontem? De maneira alguma, acho que, essa pergunta, acho que, é inadequada, isso não existe, tanto com o critimento, que tem na sequência toda, eu não vejo dessa maneira, acho que, perto de uma coisa, muito particular, acho que o cara se sente, bem para bater, não existe, não existe isso, eu acho que, alguns se sentem mais à vontade, outros não, mas, não vejo, não vejo isso no nosso, claro que você, mantém a confiança, depois de uma eliminação assim, os jogadores chegam a ser aptidivos, enfim, cria, aumenta um pouquinho mais a tensão, pegar o São Paulo, depois de uma sequência, porque se for eliminado de novo, certamente seria um desastre, depois de um europeu de ano, duas eliminações seguidas, em casa, no rival, como é que você esteve em relação a isso, você acha que, de repente, o São Paulo, um pouquinho mais leve, tudo isso que aconteceu no meio de semana. Corrigindo o que você falou, acho que o torcedor corinthiano não está desconfiando não, acho que depois das eliminações estão apoiando mais ainda, sabendo que a gente tem um jogo decisivo também em casa, tendo uma mínima vantagem, e o rendimento do time, do que veio da temporada, acho que dá para confiar também, a gente vem fazendo um bom trabalho, fazendo bons jogos, e isso, tanto para nós, como para o torcedor, gera uma certa confiança, que logicamente vão apoiar, e estão apoiando, e isso a gente sente também, então, logicamente, ficar fora de uma eliminação, de um torneio, é doloroso, mas a gente sabe que tem um jogo já pertinho, um jogo muito importante, que a gente já está totalmente focado, para poder ganhar essa bagada final. Eu concordo com o problema, nesse sentido mesmo, eu acho que a nossa equipe, a nossa torcida vai encher o nosso estádio, vai empurrar, vai ajudar a nossa equipe, é um clássico, um jogo difícil, mas nós estamos na nossa casa, sendo os que nos impor, e a gente tem um grupo bem unido, bem concentrado, bem focado, e a gente vai, domingo vai estar pronto, para fazer uma grande partida. e a pergunta para o Cássio, a gente vê você, de forma, pecando, bolas difíceis, com a sua melhor versão política. Se é isso mesmo, se você sente que, realmente, está na sua, retomou a sua melhor versão, ou o que? Ah, eu acho que uma série de fatores, eu acho que, que eu tive uma mudança também, de mentalidade, eu acho que tive um apoio, eu mudei algumas coisas, que eu achava que não era mais válida, para a minha carreira, para a minha carreira, hoje, hoje eu sou noivo, tenho uma vida mais tranquila, uma vida arregrada, cedo meus compromissos, então a minha noiva, me ajuda muito, nesse sentido, assim, lógico, acho que o que aconteceu no passado, eu tive uns altos e baixos, tudo ser viabilizado, a gente não pode pensar, que quando vem a crítica, a crítica é, vai ficar com raiva, vai ficar com raiva, não, acho que muitas críticas, são construtivas, são para crescimento, e eu aprendi com isso, e vou estar sempre aprendendo, porque a vida, a gente está sempre aprendendo, mas, estou focado no meu trabalho, em ajudar meus companheiros, e aqui, eu acho que não só dentro de campo, mas fora de campo, o que foi preciso do Corinthians, e acho que, também fora de campo, eu estou muito tranquilo, e, acho que, bem fisicamente, cabeça boa, eu acho que o futebol, eu sei, então, tudo uma coisa, ligada à outra, ajuda a gente, está sempre bem, e melhorando. Carlos, estou vendo, boa tarde para vocês, a pergunta para os dois, sobre o Marquinhos Gabriel, o torcedor ainda, está pegando o povo, no pé do Marquinhos Gabriel, e ontem, na extraída, na zona mista, ele chegou a dizer, que, se não sentir a confiança, com os profissionais, que trabalham no Corinthians, ele vai chegar, e pedir para sair, para eu saber, a situação dele com vocês, como é que é a relação com vocês? Eu acho que, ele tem ação, né? Tanto nós aqui, se a gente achar, que não, não vai servir aqui, de que ir embora, né? O jogador que está no Corinthians, é por algum motivo, porque tem qualidade, ele sabe da qualidade do Marquinhos, ele ajudou muitos jogos também, ele está saindo de uma cirurgia, está começando a treinar, e não só como eles, todo mundo do elenco, está capacitado, para quando precisar deles, vão ter o melhor, aqui é um grupo, não só os onzes que entram, se não, também o pessoal do banco, também o pessoal que fica fora, está sempre trabalhando forte, e isso que é grupo, a gente vai precisar de todo mundo, como a gente fala, sempre fala, a temporada é muito longa, e todo mundo está trabalhando bem, então isso, isso para nós, significa muito, e a gente sabe, no caso que você está falando, do Marquinhos, também o Giovanni, o Guilherme, que são principalmente, excelentes pessoas, que isso é o que importa, né? e como jogador, a gente sabe, a qualidade deles, e são muito importantes, para o grupo também. Não concordo com o que o Valbeno falou, mas o Gabriel é um cara muito importante, para o nosso grupo, para o nosso time, é um jogador, que nós confiamos muito, e todo mundo gosta, aqui no grupo, e todo mundo tem muito respeito, confia nele, acho que não é à toa, que ele está aí, é um cara que trabalha muito, é dedicado, é comprometido com o trabalho, e tenho certeza, que a torcida, vai apoiar ele, vai ajudar, porque ele é um cara, que em qualquer momento, pode decidir uma partida, para nós, então, tem total confiança, acho que, de todo mundo, acho que, e do clube, e da torcida também. Casco, o Tite tem uma palavra, que ele usa bastante, merecimento, será essa uma palavra, na seleção brasileira? Tem que ser com ele, não sei, estou tentando fazer o melhor, aqui no clube, acho que veio em uma sequência boa, vencendo bem a regular, mas aí é com ele, vou fazer meu papel aqui, eu acho que, tem uma opção, de chegar à seleção, mas sei que o meu trabalho, é com o Corinthians, que pode me levar a seleção, então, você está fazendo o melhor, com o Corinthians, e quem sabe, não só eu, para o Brasil, o governo, também, o governo, para a seleção do Paraguai, também, pelo que vem mostrando, merece, de repente, quem sabe, qual é o que você vai colocar. Casso, Antimo Fundo, por conta da sequência, de jogos, que vocês têm, vocês não tiveram a oportunidade, de treinar em campo, na segunda e na terça, e consequentemente, não treinaram o pênalti, isso é uma coisa, que você acha, que influencia, ou influenciou ontem, e no seu caso específico, como você se preparou, para a seleção, se você chegou a ver isso, se você, tinha escutado, os 4-2 do Inter, é, isso é, eu, na minha opinião, acho que é diferente, porque você bater um pênalti aqui, e bater em uma arena, com a arena do Corinthians, é diferente, então, acho que vai de cada jogador, na verdade, eu estudei, esse cara batendo, os cantos diferentes, ele é um jogador de esportivo, mas, ele está sempre estudando, sempre, tentando, tanto que o, o menino que eu reguei, foi o canto que, que eu tinha visto, que ele batia, e os outros, alguns acabaram mudando, mas, é na hora, no momento, e, e é bem difícil, eu peguei dois jogadores que batem, é difícil, esperando até o último momento, até o goleiro se mexer um pouco, aí, a vida que é meta, se você perguntar, para o goleiro, jogador que vai, olhando para o goleiro, até o final, para bater, é muito complicado, e, eu acho que eles foram felizes, e foram mais competentes, nas equipes, e, 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 nessa questão, na verdade, dos pênaltis, ainda, Cássio, primeiro, como você se avalia, enquanto pegador de pênaltis, não só o que, mas, enfim, na sua carreira, e a questão da catimba também, que a gente vê alguns goleiros, que ficam ali, falando, ouvindo o jogador, e não batendo, não sei se eu estou enganando, estava de longe, ou estava na pivancada, mas, me parece que você é um cara mais tranquilo, em relação a isso, não é muito, não usa muito essa catimba, queria saber se, acha que faz, se você acha que faz diferença, acho que o jogador de uma maneira, né, diferente, e é uma difícil situação de você, é pegador, não é pegador, é um dos maiores pegadores de pênaltis, é o Dida, foi, o Dida, Tafarel, mas, descobriu isso, muitas vezes, em cobranças, no pior do que o pênalti, em decisões, então, é complicado, às vezes, tu acerta o tempo, hoje, hoje, já tem um estudo maior, às vezes, tem um estudo, às vezes, acerta o cara, eu acho que, muitas vezes, o professor é um goleiro grande, o cara tenta bater no limite, e muitas vezes, o cara chuta pra fora, como aconteceu, o jogo se tentou tirar muito, e acabou errando pelo pertinho, muitas vezes, eles batem muito bem, eu estava se dando, mas não consigo pegar, é, varia muito, varia, não sei te falar exatamente, mas, eu acho que, de goleiro, cada um tem uma maneira, de reagir, ou tentar intimidar o atacante, ou quem for patrocante. Obrigada, obrigado, 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 tchau,